Televidente, nós chegamos na final de outra edição de Glamour. Edição cargada, não é bizarro. Mas eu tenho seguro que estou satisfeita com essa unha botinha que vai, de banda a riba até banda, para comprar coisas bonitas para o casco, para o mês, que tem atividade que tem aqui e muito, muito mais. Um dia mais, nós vamos recordar muito o salto obtenido na boneira, e o time foi, já sabe, agora, o primeiro dia, cerca a Silvian Campanar, de Sales Care for You, que está se boa na assinanete, e também no baitinho, tur e três colores de chal. E sempre na final, nós é bizarro, agora, para nós mostrarmos moda e beleza de cabeça de pia, já cerca, mas agora, basta o rato, mas, com o modelo de ximis, com a nossa luz, a nossa luz com um toque mais elegante, para sobrar, mirando com o dia na defesa, está acercando, e, naturalmente, nós vai, cerca de Loran Exclusive, que está se empanhando exclusivamente, a mim, a gusta com o modelo de balão, mas, a mim, a cerca a mim, é creia, pois é, efeito de cintura, vai, um pouco mais ancho, a boi, que, mas, a gente, não vai, precisamente, com a boi, também queda dentro de ximis. Cheque, é uma combinação de um tela tafetã, com seu chifão mais bonito, agora, a gente vai virar, a boi, para trás, também, e detalhe de ximis, aqui, para trás, com a minha cruzada de loma, e, assim, a mim, a gusta também, para sobrar, esta rala, cera, e cintura, e, assim, aqui, molde, e figura. E, assim, e muito mais, vou pôr, assim, na DeLoran Exclusive, cor, na co, vou pôr, a manhã, 523-0095, para botar um cita, para botar um lúci, um paio exclusivo, para ocaxão, também, da bom mestre lúci exclusivo, mas, assim, e, assim, não, está aqui, está foco, com o povo uniforme, na de trabalho, para traje, na de carnaval, segundo, qualquer outra ocasião, vou pôr pedir, e, consejo, e, esperto, e, assim, não, aqui, com o Edwin Loran, de DeLoran Exclusive, já, mas, vou pôr, e, assim, o número de telefone, 523-0095, ou também, 518-0375, assim, porque, é o lúci exclusivo, mas, é a minha lúci, então, um paio exclusivo, mas, é, combina, com um bonito sapato, a ver, trova, nossa lúci, um sapato, de Style Shoe Store, que mostrava, esse sapato, não, aqui, mas, com o, um sapato, de plata, com, a carga, esse mês, aqui, com o, esse mês, assim, na defto, assim, na bonita, um sapato, com o pênão, que é da comodo, dente, e, está, se, você, está na Corriberg, na Cozy Point, que, mande, passa, e, lá, também, para, a busco, e, com o, esse sapato, que, para, e, mais, ter, para, e, outro, e, outro, acessório, na bonita, também, nosso maquillagem, sempre, vai, você, com o, nossa, Ravlon, de Breymar, e, assim, para, que, nos, luz, mais bonita, ainda, naturalmente, a botão, que, luz, um bom maquillagem, nosso, recomendável, Ravlon, de Breymar, e, assim, se, vamos, a, nos, a, 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 para, agradecimos, amiga, Carolina, a, 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 para, nos, de corto, un, efecto, boza, un, tiki, de ambiente, de pasco, dan, que, caro, para, si, é bonita, de corto, para, nos, manera, sempre, nos, luz, un, an, a, a, sobra, nos, vai, na, west side, nils, me, que, nave, no, mi, telefone, pa, voy, a, west side, nils, me, sa, con, uns, shot, rive, un, 5107097, pa, votame, luci, un, an, bonita, manera, nostre, luci, di west side, nils, ok, ia, peinado, mi, desale, di, cabez, vai, pia, vole, bin, cabez, taddi, adelaida, hair fashion, adelaida, ten, adelaida, mito, un, paia, elegante, mi, un, peinado, elegante, e, la, sortame, ma, mi, luci, un, peinado, elegante, shonan, sa, kitun, edishon, glamour, otro, siman, ta, e, ja, web, promeku, fiesta, di, pasco, kemani, preparabo, pa, sobra, nostre, edishon, hopi, special, pa, lo, ketta, edishon, promeku, pasco, di, glamour, dan, ki, desintonizanos, no, se, otro, siman, copi, carrinho, amor, presentabo, glamour, farrandola, moda y belleza, manera, vota merece, oh, if I spend my life with you, if you had my love and I gave you all, just what you got funny, and if somehow you knew that,